Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Se estamos fazendo esse trabalho de quietude, esse trabalho de silêncio, não é apenas para nós mesmos. Seria muito unilateral se ignorássemos a consciência ambiental mais ampla das necessidades do mundo ao nosso redor. Quanto mais nos aprofundamos neste trabalho, e o trabalho trabalha em nós, mais percebemos que somos parte desta grande obra de Deus que estamos elevando a quietude e o conhecimento no coração da sociedade humana e da história humana que fazem parte deste trabalho. Estamos fazendo o trabalho, mas também fazemos parte dele. Estamos fazendo isso por nós mesmos, mas também estamos fazendo isso por todos os outros. É um trabalho universal, é o trabalho mais pessoal que poderíamos fazer, mas ninguém pode fazer isso por nós. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil e, por mais se achar de você, Tchau, bota-se. Tchau, bota-se. Tchau, bota-se. Tchau, bota-se. Obrigado.